Abre os olhos sem saber que diabos vai acontecer Só fazê-las pra mudar, atitude sem pensar, ficar no último lugar Se for assim é melhor esperar, vou tentando entender Que as atitudes não vão mudar Que nossas vidas vão se destruirão Um novo jeito de te enxergar Tanto eu quis acreditar que isso tudo um dia irá passar Novas mentiras pra contar Que as atitudes não vão mudar Que as atitudes não vão mudar Que nossas vidas vão se destruirão Novas estrelas vão mudar Que as atitudes não vão mudar Que as atitudes não vão mudar Fãs-se 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 �whus Os olhos um estante não esperam e outra vez Mas pensa te encontrar Nosso sonho é um motivo para continuar a cantar Estudar Vou tentando entender então Que as atitudes não lindas Que nossas vidas não se destruirão Com as células para mudar